A vida é cheia de inconveniências, não é verdade? Os nossos planos são constantemente contrariados por circunstâncias além do nosso controle. A lista é longa e sempre imutante. Doenças, conflitos, engarrafamentos, esquecimentos, grosserias, preguiça, falta de paciência, incompetência. O que não podemos ver, no entanto, é o outro lado da inconveniência. Acreditamos não ter outro propósito além daquele que nos desencoraja, dificultando a vida e frustrando nossos planos. Entretanto, a inconveniência poderia ser a oportunidade de demonstrar a graça e o perdão de Deus. Pode ser o recomeço de algo muito melhor do que havíamos planejado. Ou poderia ser um teste para verificar como reagimos às adversidades. Seja o que for, mesmo que não conheçamos os motivos de Deus, podemos estar certo de que Ele quer nos tornar mais parecidos com Jesus e expandir o seu reino aqui na Terra. Seja o que for, mesmo que não conheçamos os motivos de Deus. Seja o que for, mesmo que não conheçamos os motivos de Deus. Seja o que for, mesmo que não conheçamos os motivos de Deus.